Estou sentindo Eu acho que já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração, tanta emoção Que o corpo quer se agitar Prepare-se, você para uma viagem incrível Quando eu terminar de contar Atenção para a guardagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Só quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até soar E não se cansa, é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Só quem consegue sentir essa magia Consegue entrar na mesma sintonia E quando você pula, pula até soar E não se cansa, é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular